Olá, meus amigos. Meus amigos, meus amigos. Olha, eu venho aqui dizer que eu me senti profundamente desrespeitado pelo jornalista aqui em questão, porque eu faço parte do movimento São Paulo Independente, faço parte do movimento República de São Paulo, porque eu concordo com a ideologia desses dois partidos, desses dois grupos, que é a luta pela independência do Estado de São Paulo, para que o dinheiro dos impostos que o paulista paga seja investido apenas no Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com nazismo, não tem nada a ver com racismo. E o pessoal do movimento São Paulo Independente, foi até os estúdios da TV Cultura Paulista, pediu uma oportunidade para falar, para divulgar sobre o movimento. O jornalista em questão aqui, diz que ia haver com a direção, se era possível, mas antes mesmo de ouvir a proposta do movimento São Paulo Independente, já pré-julgou e já fez a sua crítica, nos chamando de burros, nos chamando de ignorantes. Ora, senhor jornalista, com todo respeito, a ignorância é sua. Você nem ao menos parou para ouvir sobre o propósito do movimento São Paulo Independente. Você nem parou para ouvir e já tirou as suas conclusões. Já resolveu desqualificar as pessoas que fazem parte desse movimento. E eu faço parte desse movimento. Eu me senti ofendido ao ser chamado de burro, ao ser chamado de ignorante. Se fosse um, fomos até comparados a Hitler, se fôssemos de fato nazistas, se esse grupo, o movimento São Paulo Independente, o movimento República de São Paulo, se esses grupos fossem grupos nazistas, eu jamais faria parte deles. Eu jamais pertenceria a uma agremiação como essa. É um grupo, somos um grupo que visa a justiça de tanto que nós pagamos impostos para esse país, nada mais justo do que nos desligarmos do Brasil e, de fato, fazer com que o dinheiro seja investido apenas, o dinheiro do paulista seja investido apenas no estado de São Paulo. Nada de ficar mandando dinheiro para Brasília, nada de ficar mandando dinheiro do paulista para outros estados. Porque assim, com o dinheiro investido apenas no povo do estado de São Paulo, no povo que vive no estado de São Paulo, teríamos educação melhor, segurança melhor, transporte de primeiríssimo mundo. Isso aqui seria um país de primeiro mundo se o nosso dinheiro não estivesse se esvaindo para Brasília. Agora, você que está vendo esse vídeo, eu puxei certamente aqui do YouTube, do YouTube não, do Facebook, eu gostaria que você visse e tirasse as conclusões. E você e eu, eu e você, sabemos que não somos burros. Antes de conversarmos com o nosso repórter, Rory Campos, do plantão, ele que está em sintonia com toda a nossa região, acompanhando todo o movimento policial, eu recebi hoje, aqui na nossa redação, visita de dois moços, esses dois rapazes fazem parte do movimento pela, vamos dizer, independência, pela separação do estado de São Paulo do resto do Brasil. Vai ter um encontro domingo que vem em São Paulo, para que esse pessoal possa colocar a posição e começar, iniciar em 2015, a briga, exatamente para separar o estado de São Paulo do resto do país. Eles queriam espaço em nosso programa, e eu disse, olha, eu vou consultar a minha equipe, para ver se a gente coloca ou não esse assunto em discussão. Eu, sinceramente, sou totalmente contrário. A gente briga aí pela liberdade de expressão, pela liberdade de... Mas eu acho isso uma tremenda, uma canalice, de uma insensibilidade, de pessoas ignorantes, burras, que sinceramente falam sobre a separação do estado de São Paulo, achando que o resto do Brasil é problema e que só o estado de São Paulo trabalha e o resto explora. Você concordaria de ouvir esse pessoal, Nancy? Eu concordaria. Eu sou a favor do debate. Eu gostaria de saber como pensam essas pessoas. Não que eu seja a favor. Eu sou completamente contrária a essa separação. Mas eu sou favorável ao debate, sim. Tá certo. E você, Fernando? Olha, eu sou também totalmente contrário à separação, mas gostaria, sim, de ouvir a argumentação desse pessoal. Você não tem essa curiosidade? Eu quero dizer que eles são ignorantes, analfabetos, desconhecedores de todo um processo, de um país que aí está. Como se São Paulo fosse realmente um estado que fosse a locomotiva do país. Isso é coisa idiota. Essa que é a grande realidade. Tá certo? Nós precisamos trabalhar pela união. Quer dizer, aqueles mesmos separatistas, né, que brigaram nos Estados Unidos para separar os Estados Unidos, que era favorável à escravidão, e os contrários. Lincoln precisou realmente travar uma grande batalha para dizer que nós temos que manter a união. Tá certo ou não? Respeitar até aqueles contrários, mas nós temos que brigar para manter a união cada vez mais forte. Isso gera uma guerra, mandou. Isso aí, você percebe ou não? Então, quer dizer, são elementos que são aqueles conservadores, né, são os, vamos dizer, paulistanos quatrocentões que acham que tem o rei na barriga, né. Então, essa que é a realidade. Eu sou totalmente contrário e vou brigar, mas brigar, briga de guerra mesmo, contra essa imbecilidade desse elemento. Ari Campos, lá do Plantão Geral, tem informação. Pois não, Ari? Bom, então, eu sou um imbecil, então. Porque eu acredito numa proposta, então, eu sou um imbecil. Muito bem, seu José Carlos, muito bem. Eu sou um imbecil. Nós, então, do MP, do Movimento São Paulo Independente, de todas as agremiações que lutam pela independência do Estado de São Paulo, nós somos todos uns imbecis. É, né? Muito bem. Temos histórias aqui, rapaz. Temos muitas histórias aqui que você ficaria de queixo caído e você aprenderia, de fato, a ouvir primeiro, antes de tirar as suas conclusões. Primeiro você pré-julga, tira as conclusões, faz o meio de campo para destruir o movimento, para depois falar que vai dar oportunidade de a gente falar. Ah, os outros jornalistas aí com você têm bom senso. Você é que não tem, seu José Carlos. Você é que não tem bom senso. E eu ouvia o seu programa desde a minha adolescência. Ainda ouço, porque eu gosto de ficar informado sobre o que está acontecendo na cidade de Araraquara. Eu só não me conformo que Araraquara ainda tem jornalista do seu tipo. Eu acho que você é o único, né? É o único. Antigamente tinha o Geraldo Polese, que perdeu a batalha, então ficou só o senhor. É, seu José Carlos, nós é que somos burros, não é? Em breve você vai saber quem é burro.